Sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem E vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Nem que seja pra me machucar Com a força da paz Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Agora Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim A escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida mais me deixa em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Já deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não me esqueça Não me esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Tenente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Eita coração Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Eu deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não gritar de pé Não é melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não gritar de pé Não é melhor remédio pro mal de amor 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 É melhor remédio pro mal de amor Não é melhor remédio pro mal de amor Sem reação, olha a visão, com a escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar, pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem E vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Agora Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Ainda tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Eu te peço e o coração implora Eu só можно amar de mim Você vencer Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faço Seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um peso do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um peso do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa não quero que volte Vai embora procure seu rumo e encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me ensinando o peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Eita coração Oi Estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixe encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa não quero que volte Vai embora procure seu rumo e encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Sem reação Olha a visão Com a escorrega da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você tá Você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você tá Você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Você veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Pra te encontrar Enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Tchau, tchau 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 Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais